Olá, vou ser ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser em Amambai, no Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que estão as lavouras da safra de soja 24 e 25. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor esse cenário, é o Douglas Peixoto Júnior, presidente do Sindicato Rural de Amambai, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Douglas, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Muito boa tarde a todos, estamos aqui no município de Amambai, chuva boa agora, nesse momento, está abençoando nossas lavouras aí. Foi um começo de safra muito difícil, tivemos a chuva para iniciar o plantio, mas, posteriormente, ficamos alguns dias sem chuva e agora, nesse começo de dezembro, fomos agraciados com essa chuva aí, estamos chegando a um acumulado de quase 100 milímetros. Acredito que agora os lavouros podem continuar com condições normais. A gente teve alguns casos de replantio, no município a gente planta 146 mil hectares. Nas nossas estimativas aqui do sindicato, foram que 3 mil hectares tiveram que ser replantados, mas, tirando isso, temos um futuro promissor agora com o retorno das chuvas. E aí, Douglas, com essa volta das chuvas, a expectativa, então, é boa produtividade nesse ano? A gente acredita que pode ter, sim, um pouco de quebra nesse começo, mas, com a normalização aí, acreditamos que podemos continuar na média do município de entre 56 e 57 sacos por hectare. E aí, Douglas, olhando para a comercialização, como é que têm sido as oportunidades de vendas por aí? Ah, os preços são muito bons agora, nesse momento, principalmente com o dólar nesse patamar, né? Então, está tendo muita oportunidade para os nossos produtores poderem estar firmando a sua comercialização. E aí, essa melhora nos preços com uma expectativa de boa produtividade, deve garantir uma renda positiva nessa safra? Com certeza. A gente visa isso, o nosso produtor aqui da nossa região enfrenta quebras a três safras, então, um momento delicado. É importante que esse ano a gente possa estar produzindo bem e firmando bem a nossa venda para estar garantindo rentabilidade ao nosso produtor, para que a gente possa voltar aí na próxima safra com um pouco mais de fôlego. E, Douglas, se a gente pensar no calendário, quando é que devem acontecer as colheitas por aí e como é que fica a janela para o plantio do milho em segunda safra? Eu acredito que a janela para o plantio do milho está bem consolidada. A gente conseguiu fazer um plantio bem cedo, foi no final de setembro, começo de outubro. Então, eu acredito que no começo de fevereiro a gente possa estar iniciando a nossa colheita aqui. E a janela para o plantio de milho vai ficar na época boa. Eu acredito que até o início de março esteja tudo plantado. Douglas, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Muito obrigado pela oportunidade, Ed, de estar concedendo essa entrevista. Desejo a todos uma ótima safra e que possamos continuar com essa missão nobre nossa, que é de alimentar o mundo. Douglas, mais uma vez, muito obrigado. E a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí no município. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Até mais. Esse é o Douglas Peixoto Júnior, novo presidente do Sindicato Rural de Amambai, no Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja dessa safra 24 e 25. Douglas destacando que houve um período de dificuldades lá na região, em função da falta de chuvas, mas essas precipitações voltaram nos últimos dias e alavancaram o desenvolvimento das áreas já plantadas. Plantio concentrado entre setembro e outubro. Agora essa volta das chuvas, expectativas de boas produtividades entre 56 e 57 sacas por hectare dentro daquela média histórica do município, retomando essa boa produtividade depois de três anos consecutivos de perdas, como o Douglas destacou aqui para a gente. Também boa notícia olhando para a comercialização. A alta do dólar nos últimos dias trouxe novas oportunidades de vendas para o produtor da região, que tem conseguido boas margens neste momento para essa safra de soja 24 e 25. Expectativa olhando para frente, que a colheita aconteça no começo de fevereiro, deixando ainda uma boa janela para a segunda safra de milho, que deve ser plantada ao longo desse segundo mês de 2025. Claro que a gente vai seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra de soja, não só lá em Amambai, no Mato Grosso do Sul, mas em todas as outras regiões do Brasil, aqui no nosso Realidades da Safra. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Notícias Agrícolas,句u Boa, Contíniva e Cres Raise E aí